Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Next sacando dinheiro nos caixas eletrônicos do Next sacando dólares é, eu fui lá no Next dentro da agência do Bradesco nos caixas eletrônicos, logicamente e saquei 50 reais com o meu cartão do Next é verdade, agora com o Next é possível fazer saques em moedas estrangeiras direto nos caixas eletrônicos do Bradesco, dia e noite agora é possível, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, fui lá no caixa eletrônico do Bradesco, saquei 50 dólares é, cinquentinha hein? novinha, novinha, novinha olha pra vocês verem a nota de dólar que eu saquei com o meu cartão Next na modalidade de débito da conta corrente eu vou mostrar pra vocês passo a passo primeiro eu fui na agência do caixa eletrônico tentei sacar dólar estava indisponível e aí então eu mostrei como que você faria pra sacar euro, tá? como eu não queria euro eu só queria tirar dólar então eu fiz uma simulação pra vocês verem depois eu voltei em outro dia e consegui sacar dólar fui lá, tirei minha notinha de dólar pra vocês com o meu cartão Next muito fácil, muito simples conforme vocês vão ver eu lá na agência do Bradesco sacando os dólares no caixa eletrônico acompanhem comigo na tela do vídeo hoje a gente, tô aqui no caixa do Bradesco vou sacar dentro com o Next em dólar, tá vendo aqui? dólar, euro pagamento, empresto, investimento, outro serviço então o caixa é identificado com dólar e euro, tá? então vou colocar o cartão do Next tá vendo aqui? Next, tá vendo? e vou fazer a operação dólar, câmbio, né? com o Next, tá certo? então aqui no caixa vai aparecer então aguarde a operação do assamento tá bom? se der tudo certinho, logicamente olha lá compra em moeda estrangeira tá vendo aqui? olha lá compra em moeda estrangeira empréstimo, outro serviço, depósito compra em moeda estrangeira então aparece comprar dólar tá vendo? comprar euro e consultas e taxas então vamos ver primeiro consultar taxas processando tá pedindo tá pedindo o código de segurança aí tá pedindo a senha, tá? eu vou ditar a senha detira o cartão e lembrando que eu tô usando tá vendo? com o código de segurança atrás bem, não rodou você viu? a gente fez toda a operação não saiu nada aqui então não funcionou via taxas não a gente vai fazer isso de novo agora tá bom? eita, não rolou seu vídeo indisponível vamos ver euro como tem esse sinalzinho que o dólar não tá funcionando então eu vou clicar em comprar euro, tá? vou apertar o número 6 aí tá pedindo em conta corrente eu vou apertar da conta corrente logicamente tá? então ela tá mostrando aqui o valor em euro tá vendo? então eu vou querer 100 reais então eu vou querer comprar em euro 100 reais tá? então vai dar taxa cambial 5 reais EOF 5,51 valor total do VET 5,06 total a ser debitado 506 tá? como eu não tenho esse saldo então eu vou colocar outro valor tá? então 50 reais seria o valor mínimo tá? em euro o valor seria então essas taxas e o valor debitado seria 243 como eu também não tenho esse valor e não pode ser outro valor tá vendo aqui? não tem outro valor vou até tentar aqui 20 reais vamos ver se dá 20 euros o valor mínimo é 50 então não daria pra concluir mas vocês estão vendo que a operação seria dessa forma você escolhe o valor em reais 50 reais e aí ele vai transformar em euro ou no caso em dólar isso seria o valor debitado na conta corrente conforme vocês estão vendo aqui tá certo? compra em moeda estrangeira compra de dólar da conta corrente tá? então aqui tá número 5 e o valor que eu quero pegar em dólar então vamos aqui é o valor em dólar vou colocar 50 dólares tá? ele vai calcular o valor do dólar deve estar altíssimo olha lá tá vendo? 232 vai dar então vou pegar um pouquinho mais tá? então dessa forma aqui mas vamos fazer assim mesmo pra gente avançar então Estados Unidos ok? entra turismo lógico e a minha senha minha senha ok? retira o cartão e agora vai sair os dólares ok? pra vocês verem aí ó gente então pra vocês verem saiu 50 dólares tá? vai sair aqui o valor tá? então saiu aqui 50 dólares da conta do NET com o cartão do NET funcionou perfeitamente operação realizada tá vendo? com moeda estrangeira e eu clico em anular show de bola cumprido aí a missão de conferir se o cartão NET realmente faz saca no dólar tá? você sempre vai olhar que dólar eu os caixos é informado dessa forma aí tá bom? bem vocês viram a facilidade que é inserir o cartão mostrou o token digitou a sua senha escolheu qual cédula que você quer dólar euro né? qual foi a moeda que você escolheu é americana eu escolhi americana saiu minha notinha lá de dólar conforme vocês viram no vídeo o valor foi esse que eu estou mostrando na tela do vídeo também vocês estão vendo aí junto comigo né? o valor solicitado foi 50 dólares taxa cambial 4,60 valor da tarifa zero IOF 2,53 valor efetivação é total 4,65 tá? e valor total derivitado da minha conta corrente 232,75 lógico a natureza de operação é turismo que é dólar turismo país destino Estados Unidos tá? então foi dessa forma que vocês viram aí né? conforme eu fiz o saque nos caixas do Bradesco é muito fácil muito simples assim com o cartão do NET tá bom? eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Joquinha acabou de sair do banho quer dar um abraço para vocês então vamos mandar uns abraços para as cidades né? vamos mandar uns abraços aqui para as cidades Caruaru olha que belezinho Joquinha mandando um abraço para vocês também o pessoal de Belo Horizonte ligados aqui no canal a galera de Curitiba ligados aqui no canal o pessoal do Pará um abraço para todos vocês o pessoal do Ceará ligados aqui no canal o pessoal de Brasília o pessoal de Goiânia o pessoal de Minas ligados aqui no canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus o pessoal do Ceará é muito bom o pessoal do Ceará Obrigado.